Olá, bem-vindos ao How To de Documentos Eletrônicos. Hoje nós vamos falar sobre a inconsistência, município não homologado para esta operação. Bom, essa demanda é apresentada quando o município informado, no cadastro da filial ou do cliente fornecedor, está parametrizado com o código IVGE incorreto ou devido à falta de atualização dos municípios homologados. Então, o primeiro passo é verificarmos, através do TDN, se o nosso município está homologado para a emissão de NFSE através do TSS. Vou pesquisar pelo meu município, Belo Horizonte, homologado. Então, nós vamos voltar lá para o RM, BCOFSE, gestão de estoque, compras e faturamento. Ambiente, parâmetros, gestão de estoque, compras e faturamento e avanço. Integrações, fiscal e avanço. Nessa etapa, vamos em parâmetros por filial, escolher a filial e avançar. Etapa ambiente, NFE. No campo classificação do município, deve ser selecionada a tabela de classificação do município. E essa tabela, ela varia de acordo com cada município, que poderá ser IBGE ou CIAF. Então, vamos escolher a classificação 1, IBGE. Avançar e salvar os parâmetros. Próximo passo é nós verificarmos se o código IBGE possui 7 dígitos. Então, nós vamos em cadastros, mais município. Escolher um filtro de acordo com a sua necessidade. Está aqui a nossa filial. Nós vamos em anexos, codificação de município. IBGE 7 dígitos. Bom, caso já tenha realizado a configuração do Meshaps, nós vamos acessar vendas, faturamento, SPED municipal, escolher um filtro, processos, atualização de municípios homologados. Nessa tela, existem duas listagens. O lado esquerdo corresponde aos municípios em que o sistema já considera como homologados. E o lado direito, a listagem de todos os municípios que a TOCS já disponibilizou utilização remotamente. Uma observação importante é que é necessário que o município que nós estejamos parametrizando seja apresentado ao lado esquerdo da listagem. Caso contrário, a inconsistência continuará a ser apresentada. E esse foi o How To. Agradeço a todos pela atenção. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto